Salve, salve, nação Tricolor! Um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaê e hoje mude mais um Plantão do Vara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente. Pega esse link e compartilha com o geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, uma dica massa pra cada um de vocês. Se você vai comprar no site da Centauri, não perca essa oportunidade e garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauri. O cupom tá aqui, gente, cupom exclusivo do canal, cupom BARA10. Quando for comprar, lança o cupom que você já garante 10% de desconto. Pra acessar o site, é muito simples. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo ou se você quiser acessar a nossa vitrine virtual no site da Centauri, já com produtos separados, tá aqui, aponte seu celular aqui para este QR Code. Que eu posso dizer que tem muita promoção interessante, os cupons aí estão se inserindo também já em produtos com desconto, então o desconto está se acumulando e aproveite aí, onde os pares estão chegando, tênis, roupa, tudo sobre o nosso quadrinho de aço, ou seja, muita coisa legal chegar junto lá no site da Centauri, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui um trecho da entrevista de Freeland a respeito de eventuais dispensas que o Bahia vai ter nessa temporada, nessa segunda janela, até 15 de agosto. Vamos ver aqui o que foi que ele falou a respeito dessa situação, tá aí. Uma análise que a gente tem feito bastante do elenco e que sempre preocupa a gente é a questão do volume de atletas, né? Então a gente, sim, deve ter algumas saídas de atleta, não só nessa posição, a gente está analisando o elenco como um todo. Então a tendência é que a gente tenha aí três a quatro saídas para a gente poder oportunizar esses atletas a terem minutagem em outros locais, como também a gente poder ter um grupo um pouco mais enxuto para a disputa do segundo turno desses jogos que faltam. Então a gente vai, a gente está trabalhando nos bastidores para isso, acredito que nos próximos uma semana, dez dias, a gente deve ter saído de alguns atletas, sim. Tá aí, né, gente, informação importante de Freeland e coincide com o fim da janela, né? A janela acaba 15 de agosto e a gente não pode esquecer que a janela não é só para vir, não. A janela também é para sair atletas, então o Bahia tem que agilizar, por isso que está organizando, porque somente na janela é que o Bahia pode também eventualmente emprestar, movimentar o seu elenco e, pelo visto, três ou quatro atletas devem estar saindo aí do nosso esquadrão de aço. Sobre isso, vamos trazer, inclusive, aqui uma postagem que saiu ontem no Twitter, um radialista da Rádio Sociedade, Brina Menezes, e jornalista em formação, ele trouxe aqui, gente, essa seguinte informação. Bahia deve anunciar a saída de alguns atletas nos próximos dias. Djalma foi para o Chipre e deve ser oficializado brevemente pelo Bahia. Warley, Marcelo Rian e Zé Vitor devem ser os outros nomes. Tá aí, né, com base nessa conta seriam esses quatro em princípio. E agora, claro, resta aguardar, eu acho até que é por aí mesmo. Zé Vitor pode ser que sobre, se não conseguir aí performar. É bom se diga, o elenco foi inchado aí de zagueiros. O Arlen não conseguiu performar, Marcelo Rian de repente está precisando de uma minutagem, pode ser importante para ele. E Djalma, sim, já está aí só com tratativas aí finais, conforme o Freeland falou ontem, para ser anunciado pelo clube do Chipre. Agora, a gente vai esperar aí o dia 15 de agosto, que o Bahia vai cravar aí tanto as contratações como também a saída desses atletas. Outra informação, gente, que a gente vai trazer agora, é informação exclusiva aqui do canal, mas uma informação exclusiva é sobre o lateral direito massinho, que foi anunciado pelo Bahia no dia de ontem. A gente vai trazer essa informação aqui, gente, e a informação que a gente obteve com exclusividade em primeira mão, que é acerca da contratação do lateral direito massinho. Como a gente sabe, e tanto o PVC como o Hernan trouxe, e o André Hernan trouxe essa informação, a contratação de Ricardo Goulart teve, sim, a participação do Grupo CIT, mas a informação exclusiva que a gente traz para a Nação Tricolor, e isso a gente obteve com muita segurança, é que não só o Ricardo Goulart, mas também o lateral massinho, teve a participação e o aval do Grupo CIT. Isso mesmo, gente, teve, sim, essa participação, que indica um modelo, pelo menos, aparentemente, mais pragmático por parte do Grupo CIT, ainda que, por outro lado, a gente entenda que é uma ostragem muito pequena para saber o que vai vir pela frente com essa provável SAF do Bahia com o Grupo CIT. Além disso, o que demonstra é que há, sim, cada vez mais um estreitamento entre Bahia e Grupo CIT. O presidente Guilherme Melitani já tinha falado até sobre isso, e agora está cada vez mais claro que é somente uma questão de tempo que o anúncio aconteça, afinal de contas, o Grupo CIT tem tido participação também nas contratações. Goulart, isso foi revelado, e agora a gente traz essa informação exclusiva para a Nação Tricolor, que também o lateral-direito Marcinho teve a participação do Grupo CIT em sua contratação. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, Salações Colores, e até a próxima.